A informação é que o Centro Integrado de Gestão de Crise, sexta semana, é o Centro de Convenção de Lei. A porta-voz da Equipe Integrado de Gestão de Crise, Odete Viega, Xatetem, está na hora do Timor-Leste, se não tem o caso positivo do Covid-19, não tem o resultado do teste. Suspeito total, comparando o Roussei, é 35 e aumento 7, ou em total 42. Provavelmente, o resultado do Roussei é 9, confirmado o Roussei é 1, e negativo, aumenta 8, ou em total 32. A gente apela para as comunidades de saúde, que o Roussei mantém medidas preventivas do Roussei é 5 e evita o Covid-19 e o Roussei é 5. Medico Timor-Leste, Timor-Leste, se não tem o quarentena, obrigatório, não tem o quarentena. Confinamento obrigatório, não tem o quarentena. A gente apela para as comunidades de saúde, com o Roussei é 5 e evitando o Roussei, e que o Roussei é 5 e evitando o Roussei é 5 e evitando o Roussei é 5 e 8, ou em total 3. IHA DILI, dados mantém 138. Dados IHA, Nebemaka, IHA, Otex, Sira, IHA, município, aumento, Itacomparo, Rorceic, aumento 6. I, total 77, IHA DILI, IHA, aumento 63. Comparo, Rorceic, número total 764. Entertanto, Timorong Atustolu, mek passa ona quarentena durante lorong Sanurresing Hat, no fila ona bauma. Sida le Fatima, Batli Sarmento, GMN. Sida le Fatima, vitamina. Sida le Fatima, numayy docka. Sida le Fatima, veOW temporary logica. Sida le Fatima, venga pro Rorceic, taule ate a home away. Sida le Fatima, vitamina reomina boundaries, A CIDADE NO BRASIL